Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim! Sejam todos bem-vindos, meu nome é Flávia Fraga Estou sempre aqui postando vídeos sobre DIY, como fazer coisas de dona de casa, de mãe, atividades para criança Eu tenho uma filha de 4 anos que, de vez em quando, faz vídeos comigo também Mas hoje eu vou postar um vídeo desse produtinho aqui Eu coloquei aqui, foi uma amostra recebida, eu vou deixar o card aqui embaixo Para vocês estarem verificando onde foi que eu adquiri, o site que eu adquiri nessa amostra Eu amo muito esse produto da Pantene Eu vou experimentar hoje no meu cabelo E aí, olha como ele está bem danificado, olha só Está vendo? Está bem estragadinho E aí eu vou estar experimentando Também está oleoso, meu cabelo é muito oleoso Muito oleoso, muito oleoso mesmo E aí eu vou estar, vou estar Vem o shampoo, já vou até tirar daqui Vem o shampoo, uso diário Vem o condicionador restauração Olha E vem Aqui é uma ampola de restauração Eu vou aplicar esses 3 produtos no meu cabelo E aí depois eu vou mostrar para vocês Vem mãe, fala com o pessoal De novo? Essa daqui é a minha filhinha aí, menina Fala oi pessoal Pronto pessoal, então eu vou experimentar E aí eu vou voltar e vou dizer a vocês como foi que ficou o meu cabelo, tá bom? E vou dizer se ficou ruim, se ficou bom E espero que vocês deem like Curta sempre os nossos vídeos Estamos sempre aqui aos sábados às 15 horas, tá bom? Beijos e queijos, fiquem com Deus Oi pessoal Ó, o cabelo já está quase seco Ainda tem algumas partes molhadas Mas já está quase seco Gente, o cabelo está super, hiper, mega, mega macio Muito, muito bom Pantene é pantene, né gente? Mas meu cabelo se dá muito bem com pantene E o cheirinho então O cheirinho do meu cabelo está bem gostosinho Um cheirinho suave Ó como está, ó Ó, super macio Um cheirinho suave, suave, suave Muito gostoso Muito bom Pantene é pantene, né? Pessoal, então é isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo O produto eu vou comprar Super recomendado Vou comprar o produto Já vou procurar no mercado E... Beijos e queijos Continue nos acompanhando E até o próximo vídeo Bye Fiquem com Deus Adiós Tchau 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 Tchau